Música Caminho de perfeição de Santa Teresa d'Ávila Irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 4 do capítulo 6 Assim nos diz Santa Teresa de Jesus Poderá ser, irmãs, que vos pareça que tratar disto é descabido E digais que estas coisas que digo já todas as sabês Praza a Deus que assim seja E que saibais isto do modo que faz o acaso Impresso nas entranhas Pois se o sabês, vereis que não minto ao dizer Que a quem Deus traz a este ponto tem este amor Estas pessoas que Deus faz chegar a este estado São almas generosas Almas reais Não se contentam com amar coisas tão ruins Como estes corpos Por formosos que sejam Por muitas graças que tenham Bem que lhes agrade a vista E louvem o Criador Mas para ir se deter Não Digo Deter-se De maneira A que por estes motivos Lhe tenham amor Parecer-lhes-ia Que amam coisas Que amam coisa Sem substância E que empregam Em querer bem A uma sombra Teriam vergonha De si mesmos E não teriam cara Sem grande confusão sua Para dizer a Deus Que eu amo Santa Teresa de Jesus Rogai por nós Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém